Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Esse vídeo tá sendo gravado ao vivo, a galera da live tá assistindo aqui na StreamCraft Então, se você quiser ver as próximas lives, vai no link aí na descrição Pra não perder, toda noite estou ao vivo lá na StreamCraft Vai aí, tem link pra download pra iOS e Android também, beleza? É o seguinte, o novo herói acabou sendo aí revelado um pouco antes do que o esperado Na verdade, ele ficaria disponível na sexta-feira, na verdade E já tá disponível aí pra galera comprar e tudo mais Eu acho que aconteceu algum problema Então, eu tô preparando esse vídeo aqui meio às pressas na correria pra vocês Mostrando um pouco aí de como funciona as habilidades desse herói Antes de tudo, gostaria de adiantar que, por enquanto, eu não consigo ler aqui o que sua passiva faz Não tem essa informação, beleza? Porém, eu iria informar aí no próximo vídeo uma gameplay com esse herói Então, vamos lá Vamos iniciar explicando aqui como funciona a primeira skill Eu já conheço esse herói, já joguei com ele em outros servidores A primeira skill dele é muito simples Ele vai correr em uma direção, em uma linha reta E vai causar dano e arremessar o adversário para trás O adversário atingido vai sofrer aí um slow de 90% durante um pequeno instante, beleza? Deixa só o Tani aqui retornar Que eu já mostro aí o efeito jogando pra trás O bichinho ali tava sendo isolado pela torre e já botou o Xem, rapaz Tem que botar esses bots pra ser mais inteligente O bichinho tava sendo meio burro, viu? Foi na base recuperar o life Então, vamos aguardar um pouquinho até ele retornar Pronto, vamos lá Vamos mostrar como funciona a primeira skill Ele vai correr uma linha reta e vai jogar o adversário para trás Olha lá, mesmo com a corrida do Tani Ele foi jogado para trás E ele sofreu aí um pequeno atordoar e um slow durante um curto pretempo Olha como ele corre lento de início, tá vendo? E depois ele volta à velocidade normal É assim que funciona a primeira habilidade do Baldum O novo herói do Arena of Velo Agora vamos falar aí sobre a sua segunda habilidade Falando de uma forma mais resumida de como funciona a sua segunda habilidade Na verdade é bem simples Ele vai aí causar dano aos adversários ao redor dele Além disso, ele vai causar ali um pequeno slow E cara, isso vai ajudar muito em TF Olha só pra farm também, ó Você ativa, ó Ele fica causando dano em área durante algum período de tempo Isso é muito bom Em TF ele terá um bom controle de grupo Causando slow e dano ao mesmo tempo Além de ficar tancando toda a porrada É um herói que veio pra entrar no meta e promete muito aí nessa temporada Vamos dar uma recuada aqui pra eu mostrar o efeito de slow Em cima do Tani ele tá muito recuado ali Deixa ele vir um pouquinho pra poder mostrar pra vocês Pronto, ele já tá ali Vou avançar, jogá-lo pra trás E agora, ó Ó o slow Ó o slow Ele correu com a skill Ó lá agora Ó o slow e dano Ó o dano É, meu amigo O dano é meio absurdinho, né? É uma habilidade muito bacana As duas habilidades dele é utilitária Então como vocês podem ver É um herói suporte sim Porém aí eu acredito que vai ter muita gente fazendo ele na solo lane também Vou mostrar pra vocês agora aqui como é que funciona A sua ultimate E ela é uma ultimate aí que deve ser utilizada com cuidado Que não é tão simples assim Vamos lá Como vocês podem ver de início A ultimate dele é direcional Então você pode escolher onde você quer utilizar Antes de falar o que realmente ela faz Eu quero mostrar na prática Ó lá Ah, ele escapou Meu Deus Ele deu o desce pra frente Calma Fica parado, cara Ó lá Pronto Vocês tão vendo? Ele tá preso Isso que a ultimate dele faz Ele prende o adversário Dentro da terra, cara Porém Olha só isso Eu não consigo atacá-lo nesse período Ó Eu não consigo atacá-lo Tô tentando atacar Ataco o minion, tá vendo? Porém quando ele foge Ele sofre um dano Então já deu pra perceber aí Que quando você prender um adversário Ele vai ficar imune Então Ao utilizar essa habilidade Você tem que tomar muito cuidado Imagine que em uma ATF Você quer focar O que é o adversário Você usa essa ultimate No atirador, cara No papel da equipe deles No ADC Isso não vai ser muito legal Por que você tá falando isso, Jeff? Porque você vai tá protegendo aquele cara Enquanto o ATF tá rolando Já que não tem O papel da equipe deles ali Vai tá protegido por um período A sua equipe vai gastar todos os recursos Nos tanques E aí quando O ADC voltar Ou o assassino Eu não sei Ele vai acabar Descendo a molecha De com força na galera toda Porque todo mundo vai tá sem recursos Então vou mostrar aqui Mais uma vez pra vocês Como é que funciona Opa Que é isso, Valentim? Essa skill dele é massa Será que dá pra atravessar a parede Com essa primeira skill? Vamos testar Não dá, galera Não dá pra atravessar a parede Vamos prendê-lo aqui de novo Olha lá Tá preso Eu posso até focar a torre Enquanto ele tá preso ali É nice, cara É um herói sensacional Simplesmente um herói incrível Gostei muito Das habilidades dele Acredito que ele tem tudo Pra entrar no meta Essa questão da ultimate dele Sem área E prender mais de um Adversário É muito bom Porque imagine só Os caras tão pegando o demo Chegou você e seu jungle aqui Pra tentar roubar Mas é 4 contra 2 Imagine a situação 4 contra 2 Os 4 caras tão aqui Focando o demo E seu jungle Chega aqui Você tá chegando por aqui Digamos que você Lá de esquerda aqui mesmo Tá chegando Os caras tão pegando aqui O Lord Tá você e seu jungle aqui Só que é 4 caras lá Imagine que 2 deles Têm smite Não, vamos dificultar mais ainda Imagine que 4 deles Têm smite Tá todo mundo aqui nessa área Tá vendo aqui dentro Imagine que a grande maioria Tá aqui dentro Se você tá com seus suportes As chances A possibilidade de seu suporte Roubar esse Lord É muito pequena Mas se você utilizar Essa ultimate De forma bem localizada Você vai prender Todo mundo Pera aí Não Ele prende o Lord também Meu amigo Não Isso aqui eu não esperava Calma aí Vamos mudar um pouquinho Essa teoria Ele vai roubar o Lord Cara Ele que vai roubar o Lord Porque após o fim Da sua habilidade Ele vai causar um dano Então é provável Olha lá Viu o dano que ele causa É capaz dele roubar Porque ele vai parar Os adversários Quando acertar esse skill Vai ficar todo mundo Sem poder se mover Inclusive o Lord Seu jungle Já vai ficar lá de fora Para roubar E meu amigo Isso aqui Vai mudar bastante Esse meta atual É um suporte Que veio para mudar Muito a situação Cara Veio para mudar Muito a situação Do jogo As habilidades dele É muito boa Essa primeira Que tem a capacidade De jogar os caras Para trás É ótima E a segunda Que vai causar dano Slow junto É excelente Olha o dano Que ele está causando Cara Estou usando aqui A build recomendada Que o jogo está pedindo Para fazer É uma build Que até agora Não tem nada de dano E aplicou todo Esse dano aí Imagina esse bicho Na solo lane também Colocando pelo menos Um itemzinho De ataque Eu acho que O dano dele Vai ficar Bem complicado Vai ser um herói Muito bacana É um herói bacana E eu acredito Que ele tem tudo aí Para se encaixar Nesse meta Mas vamos ver Nos próximos jogos Ver a galera brincando Com ele Para ver como eles vão se sair Olha só Eu salvei o cara Da ultimate Na hora que ele ia cair Na ultimate Eu puxei ele para trás Excelente Ótimo Herói Em breve Trarei aí Algumas gameplays Para vocês Com ele Tanto casuais Como ranqueadas Também É isso aí Vou ficando por aqui Até a próxima Não esquece de avaliar o vídeo Compartilhar com seus amigos E tchau E aí E aí Você E aí